Vocês pediram, então hoje eu tô aqui na Zara do Disney Springs pra fazer um tour atualizado mostrar tudo com detalhes do jeito que vocês gostam e ó, já vou adiantar que tem muita coisa linda então vem comigo nesse tour logo depois da vinheta Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui no Disney Springs pra gravar um tour especial na Zara já vou começar falando pra vocês que essa loja é gigantesca, tem mais de um andar então eu acho que não vai dar pra gravar tudo em um único vídeo talvez seja a parte 1, na verdade, muito provavelmente, então já fiquem sabendo e claro que pra não perder a parte 2, você tem que ser inscrito aqui no canal, né? então já se inscreve, gente, que é muito importante deixa o like também porque eu tô aqui só porque vocês pediram então eu sempre atendo o pedido de vocês, então bora deixar o like e um último lembrete, amanhã às 8 horas da noite a gente tem um encontro marcado live aqui então coloca o seu celular pra despertar pra gente bater aquele papo de sempre de domingo agora vamos lá pra loja que eu tô ansiosa pra mostrar tudo pra vocês Acabei de entrar aqui na Zara e uma primeira visão aqui pra vocês eu sei que essa loja também tem no Brasil, mas eu vou mostrar pra vocês até terem uma noção saber o que que tá valendo a pena comprar aqui ou não já gostei dessas blusinhas aqui e olha o preço, gente, R$10,90 a minha mãe, quando ela entrou aqui na semana passada, eu acho ela ficou doida, ela se imagina pra quem mora aqui, né? que não converte, ganha em dólar e tudo mais uma blusa da Zara por R$10,00, tipo R$10,00, que não existe aí, né? mas pode falar lá em cima é Kids e Men ah, sim, é, eu sabia então a gente vai provavelmente fazer essa parte de baixo hoje e daí a parte de cima, que é infantil e masculino, vai ficar pra parte 2, ó, a outra a avó ama a Betty quanto tá essa? vira o preço? R$27,90 da Betty Boo que linda mudei a câmera porque eu acho que essa loja é bem iluminada vai dar pra fazer com essa câmera mais aberta pra vocês terem uma noção R$10,90 essa daqui basiquinha também que tem um babadinho na manga muito fofa e esse topzinho branco aqui, vamos ver nossa, R$19,00? esse tá caro daí achei meio caro mas enfim, bonitinho também, eu gosto ah, sim, esse detalhe embaixo, né? esse blazer aqui, ó acabei de conferir o preço pra vocês um blazer preto básico, né? R$69,90 ó, bem legal aí tem umas coisas assim mais diferentes, né? esses tops assim, ó, mais estilosos deixa eu ver quanto tá custando R$59,00 ó, diferentão mais basiquinhas R$10,90 tem a branca, a preta eu gosto muito agora a gente tá nessa fase aí de cores, né? bem legal, gente aqui, ó, que lindo tudo bege deixa eu ver esse body que eu amei que coisa mais linda eu amo o body R$39,00 uma peça maravilhosa divina também amei isso aqui que eles botaram esse blazer junto com o blazer tá R$69,00 e a blusa R$22,00 perfeito vestidinho também tá uma graça com essa parte toda de brilho aqui, ó de trás tá R$50,00 R$49,90 olha que graça quero uma de cada R$10,90 também aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a etiqueta verdinha azul tá linda preta, bege, branca ai, amei ó, o outro ali me esperando e esse vestidinho aqui esse já é um estilo mais fofinho assim R$50,00 ai, amei amei, amei R$35,00 eu já nem costumo entrar na Zara porque é sempre assim uma tristeza, né olha só esse jeans que diferente tá sem preço peraí R$45,00 deve ficar muito legal no corpo vou rir com isso aqui R$59,00 ó, que lindo ai, eu amei muito também tem tênis aqui, né deixa eu mostrar R$59,00 na verdade é basicamente esse modelo só aí tem essa outra bolsinha por R$59,00 também é isso aí tem sandálias assim, né deixa eu ver mas usar sandália em Orlando sinceramente, gente é uma realidade que não existe muito mas também tá R$59,00 achei esse tênizinho branco que eu amei me ajuda aqui a ver quanto que ele tá achei, acho R$35,90 não tá caro e eu achei uma graça eu gostei mais do que aquele outro o que vocês acharam? adorei vamos ver os shortinhos esse aqui parece tá bem legal amei o modelo R$39,90 e eu tô achando a numeração aqui é igual a do Brasil R$36 que estranho, né mas é lindo outra peça que eu amei o mesmo estilo daquele blazer que eu mostrei verde ai, que linda R$27,90 lindo lindo também tem essas blusinhas aqui tipo uma golinha polo mas mais abertas com decote maior na frente R$15,90 vamos ver o preço de calça jeans R$45,90 bem bonita linda demais gostei dessa blusa achei bem diferentona R$29,00 e amei mais ainda essa bolsa tô namorando ela desde a semana passada eu tô doida por uma bolsa assim rosa R$39,00 olha nesse look aqui já gente eu quero essa bolsinha pra mim se esse vídeo bater quantos tu me dá se esse vídeo bater quantas views tu me dá essa bolsa e eu sempre bato e tu nunca me dá já percebeu isso? tu que tem a ideia eu não tô de rir olha só eu quero 40 dólares que linda ai, eu amei faz um número fala 10 mil 10 mil o que? view? é 10 mil view vocês me dão essa bolsa hein gente então me ajudem aí compartilhem o vídeo com os amigos ah, ali era a parte de trás ainda olha que linda ai, eu quero amo isso cropped com manga bufante ai meu Deus Gu dá um help nossa, eu amei mãe R$27,90 é a minha cara isso que coisa mais linda tá ao contrário mais lindo demais o que é isso? laranja que eu também gosto de laranja ah, mas essa é de manga longa bem aberta essa eu já acho mais difícil eu usar R$39,00 é, transpassada, né? ah, não preferi minha amarelinha olha só eu também gosto de uma estampa eu gosto de tudo na verdade, né? deixa eu ver aqui peraí, ó R$29,00? uma graça também essa manga tá muito em alta, né? R$45,00 esse aqui olha que lindo perfeito esse aqui também tá muito fofo deixa eu ver aqui ai um vestidinho branco ah, mas esse tá em euros 25 euros isso também eu acho que não é tão caro deve dar o que? uns 30 e pouquinhos dólares olha o top olha a cor desse top minha voz tá falhando ainda, né gente? mas faz parte R$39,00 putz achei meio caro e essa aqui bem fofo maravilhosa quanto? R$39,00 também ai, que coisa mais linda a calça também é perfeita eu tava falando, mãe ela tem esse vazado aqui, né? o tamanho é igual do Brasil, né? tipo, R$36,00 que estranho disse esse vestidinho não é a cara do verão olha essa cor esse verdinho ó, combinando com a sandália lá embaixo quanto? R$45,00 agora as sandálias são assim, quadradas né? mãe, confere ali mas eu acho que tá R$59,00 R$69,00 R$69,00? sim e esse blazer branco R$69,00 também perfeito, gente divino vestido longo aqui, ó R$59,00 achei bem bonito bem bonito mesmo ele é tipo uma seda assim bem lindo o tecido aí tem esse outro croppedzinho o que, mãe? setinha é um setinha R$35,00 esse aqui jeans branco e tem um vestido também esse aqui, ó também gostei mesmo tecido de cetim mesmo a modelagem do vestido só mudou a estampa na verdade só mudou, né? a cor e esse aqui tá R$59,00 acho que é o mesmo preço e esse topzinho que tá R$8,90 que gracinha deixa eu ver esse outro que tem uma manguinha maior que eu prefiro R$12,90 o marrom uma graça e eu vou lá ver porque eu quero ver aqueles lá e essas aqui essa aqui tá R$15,90 R$10,90 e esses topzinho aqui, ó que eu achei legal deixa eu ver R$22,90 mais caro mas é lindo todo drapeado assim, né? bem bonito ó que coisinha mais fofa amei também muito fofinho R$50,00 olha que gracinha adorei olha só R$40,00 R$49,50 a bota desesperada querendo comprar as coisas esse tá lindo perfeito amei eu amo tudo aqui, ó deixa eu ver R$150,00 esse caraca esse é caro segura aí igual pra gente mostrar bem bonito também mas carinho caro? R$2,00 a mãe já gostou desse conjunto aqui, ó mas gente no verão da Flórida vai assar aqui dentro ó R$50,00 mas é levinho é todo de seda muito gostoso e a calça tá quanto? R$50,00 R$50,00 a blusa e a calça deve ser por aí também eu já me agrado mais ali do colorido ó, mas vamos ver R$50,00 também o vestido aqui ó R$89,00 mas na verdade eu não gostei muito dessa estampa não acho é bonito mas não sei se eu levaria outro blazer branco R$118,00 aqui estão os blazers não sei blazers não sei são mais longos mais compridos lá eram tipo crópedes assim né mais curtinhos já amei isso aqui R$49,00 olha esse short gente não existe coisa mais linda que isso um material tipo de neoprene bem grosso assim mas lindo divino perfeito maravilhoso amei demais Jesus R$49,00 né lindo amei aí aqui tem mais algumas coisas rosas assim ó R$50,00 também isso aqui é tipo uma bata assim uma parca tem algumas coisas estampadas assim ó esse blazer aqui ó tá R$150,00 a calça deve estar mais ou menos por aí também bem flare que na minha época se chamava boca de sino né deixa eu ver aqui R$129,00 esse vestido eu sinceramente gente gostei mais do lado de lá da loja tá mais barato tá mais acessível acho que eu gostei mais daquele canto mas enfim vamos seguir né aqui ó deixa eu ver R$49,00 camisa amarela mas amarela tipo marca texto gente R$50,00 bem bonita também deixa eu ver esse vestidinho laranja aqui ou será que é um macaquinho que fofinho eu amei é um vestido mesmo R$49,00 lindo 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 a mãe gostou dessa blusa aqui ó que tem essa manga diferente como ombreira tá R$29,00 bem bonita linda linda vamos ver aqui atrás tem esse vestido por R$49,00 aí tem esse top eu gosto mais do top não tem jeito deixa eu ver R$35,90 esse vestido branco ali parece ser legal vamos ali ver deixa eu dar a volta a sandália tá nossa R$89,00 caro também esse vestido tá todo errado Gu me ajuda aqui faz favor pega um vestido porque esse da frente tá errado também tá errado? acho que ele tá só ao contrário então é ele é assim ó vestido branco longo achei bem ano novo deixa eu ver quanto que ele tá custando vira aqui ó R$59,00 não tá caro tem umas coisas que estão com preço muito bom tipo essa blusa R$6,90 olha que graça gente essas regatinhas caneladas mas da Zara é pra ser mais caro eu acho né R$6,90 preço é muito bom eu quero dá pra usar com tudo né aquela básica mesmo linda ali do outro lado tem mais tudo mesmo valor tem essas calças assim ó mais sociais lindas também R$45,90 tem essa bege e essa outra que é um bege mais escuro um caramelo assim ó um marronzinho vai tem estampada esse tecido é diferente isso aqui é mais clara ó tem até o Mickey aqui perdido deixa eu ver R$27,90 a blusinha do Mickey olha só eu acho que eu gostei muito da modelagem das roupas da Zara tem tanto coisa mais jovem assim quanto umas coisas mais sérias sabe umas calças mais de alfaiataria e tal deixa eu ver R$49,00 todos os vestidos estão a esse preço acho que eu nem vou olhar mais ó mais lindo com essa abertura aqui na barriga tá vendo aquele ali eu já acho bem jovem e esse aqui eu acho bem adulto ó com esses detalhes aqui na alça sabe uma outra pegada completamente diferente ainda tem esse negócio puxado aqui não sei se é um drapeado um elásticozinho ali que dá esse detalhe custando R$59,00 a outra aqui olha essa blusa deixa eu ver R$49,00 a calça é de seda R$69,00 linda também adorei também essas blusinhas mas elas estão um pouco mais caras R$22,90 mas também estão lindas uma gracinha como muda tem várias variações desse mesmo tipo de blusa aqui já é uma bermuda não é um shortinho R$35,90 aí tem jeans tem o beijinho ali atrás e tem o mais claro aqui na frente outra blusinha por R$10,90 esse aqui já é um body que fofo mais R$27,00 tem uns vestidos assim mais sociais também a mãe trouxe esse agora bem legal bem bonito R$49,00 lindo bem arrumado né deixa eu mostrar aqui atrás tem mais umas blusinhas assim R$27,90 essa calça aqui também achei bem legal esse xadrez assim agora tá na moda de novo R$35,90 olha esse short R$39,90 com esses botões assim ó bem grandes tudo decorativo né mais uma basiquinha R$10,90 bem molinha bem gostoso o tecido deixa eu ver aqui R$25,90 eu não lembro se eu já fui pro lado de lá da loja eu tô até perdida olha aqui que coisa mais fofa gente esse look aqui que eles montaram tá perfeito olha só esse top com blazer amarelo e com esse jeans meu Deus do céu eu amei R$45,00 olha só com blazer amarelo ali com a calça gente que perfeição R$69,00 lindo 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 ai tem a calça também quanto que tá a calça deixa eu ver minha mãe ama amarelo R$49,00 R$49,00 a calça linda também pra fazer o conjunto aqui ó a outra tá segurando coisa né estepora olha a camiseta aqui R$39,00 R$35,90 nossa esse short saia é tudo 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 ô Gu dá um help aqui esse short saia aqui é quanto aqui ó aqui vai tá o preço dele ai tá sem tá sem tá sem etiqueta ai gente mas ele é perfeito amei muito também isso aqui a mãe achou o preço tá R$45,90 tá ali ó R$45,00 olha isso um de cada cor socorro eu quero mas isso aqui também tá lindo R$69,00 R$45,00 é o short saia também olha esse conjunto eu não tenho maturidade pra vir nesse tipo de loja sabe não dá pra mim não tinha visto mas tem no azul também falei pra vocês que o xadrez está na moda não falei aí ali tem o rosa ainda bem patricinha de Beverly Hills outro vestidinho aqui que deve estar na faixa de uns R$40,00 vamos ver nossa também tá sem preço preço de trás também tá R$49,00 bem fofinho bem delicado com os botões aqui ó e ele tem essa abertura embaixo ó vamos fazer assim ó um vestido rosa R$49,00 todo tipo de elástico assim sabe que ajusta no corpo e esse aqui divino deixa eu ver R$89,00 olha que lindo amei esse e esse aqui também olha só o top todo de tule dá pra usar vou te falar que dá pra usar R$49,00 uma combinação legal dependendo do evento fica bom outras bolsinhas aqui vamos dar uma olhada R$49,00 R$49,00 tudo nessa faixa de preço tem a preta tem essa azul amarela também tá uma graça mas eu acho que eu ainda prefiro aquela rosa lá do início mas também estão bem bonitas uma gracinha aqui tem mais calça jeans R$49,00 também R$49,00 ó crochêzinho deixa eu ver quanto que tá R$29,00 e esses shorts aqui ó de cois alto R$39,00 bem bonito adoro branco preto jeans aqui ó e eles são mais compridinhos eles não são muito curtos não e tem o verde aqui também aí tem essa outra blusinha aqui também tipo de tricô assim R$45,00 olha esse vestido gente olha a estampa disso nossa mas ele é todo abertão é isso mesmo olha isso gente ousado R$69,00 ele é o contrário eu tô achando né eu acho que ele é assim ai não sei é e esse conjunto aqui do colete a calça por R$69,00 também tudo de crochê olha esse top que lindo R$35,00 não é caro olha os detalhes aqui gente que perfeito lindo demais esse aqui já é bem praiano numa vibe um pouquinho mais hip o que mais que a gente tem aqui ainda quase finalizando a loja vou ver esse shortinho que é a mesma estampa do vestido vamos ver quanto que ele tá R$45,00 shortinho sai também vira o meu contrário ele tem um elásticozinho na frente é ai que graça amei ai olha só tá vendo como vai do ousado pro clássico em alguns segundos olha isso tem tudo aqui é um estilo bem completinho assim né 69 eu sabia que eu custava até ser algum comentário do tipo olha esse macaquinho que fofo adorei ai Gu caiu 49 é que esse aí tá sem preço e essa blusinha aqui vamos ver 45 também nossa que cara não tá valendo não cultura atualizada aqui nas áreas dos Estados Unidos pelo menos na área feminina se vocês quiserem a parte 2 vão deixando aqui nos comentários me falem também o que vocês acharam dos valores eu que moro aqui a gente já pensa em dólar a gente acaba não convertendo mais eu acho que tem muita coisa que vale a pena mas até a minha mãe que acabou de chegar do Brasil pirou com os preços mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês então deixem os feedbacks aqui nos comentários não esquece de deixar o like a gente se vê amanhã às 8 horas da noite na live espero vocês um beijo e até lá tchau 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 Obrigado.